Música Bom, eu comecei muito cedo na fotografia, comecei aos 15 anos de idade Vou fazer uma viagem de final de semana com os meus pais Aí peguei a câmera do meu pai, comecei a fotografar Não parei mais até hoje, estou com 47, já tenho 32 anos de fotografia Mas o que sempre me pontua foi o trabalho autoral Comecei a expor muito cedo, aos 17 anos já estava fazendo exposição E o fotojornalismo é muito boa porque dá muita agilidade Você tem que estar pronto para tirar uma fotografia a qualquer momento Isso é o principal que eu aprendi E também a grande diversidade de temas Porque pelo menos onde eu trabalhei na Folha, a gente cobria todas as áreas Então desde esporte, política, cidades, cultura Então nesse sentido é um universo muito rico O trabalho dos navios eu queria muito isso que você comentou De ter um clima mais onírico e não ser tão palpável Então eu fiz umas pesquisas No processo de ampliação, teve uma interferência sempre no laboratório Então eu revelei com algodão Na verdade hoje em dia a maioria da era digital não vai entender o que eu estou falando Mas o papel ele ia para o banho revelador, interruptor, fixador E no banho revelador, ao invés de pôr numa bacia Eu punha numa bancada seca e revelava com algodão molhado de revelador Então eu ia processando a imagem aos poucos E com isso ia formando manchas Ia formando uma borda irregular Que era fundamental para ter esse clima mais de sonhos E além disso eu deixei também uma parte do negativo fora de foco Fiz uma viragem de sépia para ter o tom de ferrugem Para esse tom dialogar com ferro E tem toda essa questão, o navio é feito de ferro São coisas tão autagônicas O ferro não oxida na água É muito pesado No entanto, essas implorcações são todas construídas de ferro Eu acho isso muito interessante E os navios eles são como os seres do mar São navios cargueiros, não são navios de passageiros São navios mais misteriosos E em seguida ao trabalho dos navios eu fiz passagens marinhas Que aí tem interferência na construção dos negativos Não é na ampliação É uma colagem de negativos Então eu usei vários arquivos, várias fotos diferentes E juntei tudo com o durex e formei um outro negativo A partir de desenhos que eu tinha feito As imagens eu já tinha na cabeça o que eu queria Então ou recorria ao meu arquivo Ou produzia novas imagens Para construir essas novas paisagens Tenho cinco anos fotografando a cidade de São Paulo Sempre à noite e com polaroide É melhor a própria cidade Porque só caminhando, só andando Que dá para conhecer melhor onde a gente mora E a gente tem uma relação muito ruim com São Paulo As coisas de carro é péssima A gente fica muito preso Eu na verdade cada vez eu ando menos Cada vez eu prefiro deixar o carro na garagem Tudo bem, precisa ter um carro Outras questões Mas sempre que possível eu prefiro andar a pé Metrô, enfim, carona, táxi Tem várias maneiras Mas caminhar com certeza é a mais interessante Caminhar que a gente observa Tudo passa muito rápido O morador da própria cidade Às vezes tem dificuldade de fotografar O próprio lugar que vive por dois motivos Um é falta de tempo porque tem a rotina Diferente de quem está viajando Quando você é turista, você está viajando Você tem tempo E o tempo é precioso para você desenvolver um ensaio Então a gente acaba, assim Tendo menos tempo na própria cidade Por incrível que pareça E também tem isso de O olhar está mais viciado Não tem o olhar estrangeiro E... Mas eu acho que tem Justamente Se dedicar mais E conseguir fazer um ensaio Na própria cidade É bem interessante O equipamento que é escolhido Para fazer um ensaio Com certeza Ele já pré-determina Uma série de coisas Mas assim O fotógrafo tem que estar já Habituado, familiarizado Com aquele equipamento Cada um sabe andar Né? Eu digo Andar Fazendo uma metáfora aí Como se fosse Medir locomoção Mas na verdade Cada equipamento Tem o seu jeito Tem as suas especificidades Então O Polaroid Por exemplo É um equipamento Que eu sempre gostei muito Sempre fui familiarizado E eu Eu me interajo Bem Então Mas quando eu saio Para fotografar Com um tal equipamento No caso O Polaroid Com certeza Você já está preparado Para usar aquele Equipamento Você não sai numa aventura Você sabe o que ele vai dar Para você Você sai exatamente Você sabe o que ele é capaz Ou não Você sabe Na verdade A gente tem que Quebrar a bula Do equipamento Quebrar as regras De cada equipamento E você saber Os limites dele Também de acordo Com as suas intenções Mas é interessante Que a Polaroid Ela desprovida De recursos Então Não dava para trocar A lente Não dava para regular O diafragma É uma câmera super simples Então O principal era o olhar A câmera mesmo Ela não oferecia tanto A princípio Mas ela acaba oferecendo Pela qualidade Do material As características Porque eu tenho feito Muita foto aérea Então tem desde uma série Que são as fotos Que são registradas Naquele momento São as surpresas Que aparecem no voo E é o momento É aquele clique E se transforma Em uma bela imagem E tem uma série Que eu estou fazendo agora Que são imagens construídas Essas são muito Já elaboradas antes Eu já faço o desenho Do aeroporto Por exemplo Eu fiz todo o desenho Como se fosse uma maquete Dos caminhões Também eu já imaginei Toda a cena Então quando eu vou fotografar É como se fosse Uma captura de matéria-prima Eu vou coletar a matéria-prima Para A executar A ideia que eu tive Então o trabalho Esses trabalhos Construídos Que eu estou fazendo agora Da série de aéreas Eu já saio para fotografar Já sabendo o que eu quero Então é melhor O material que eu pego O material que eu vou registrar Durante o voo Eu já sei exatamente O que eu preciso Para a construção Os aviões todos Por exemplo Foram todos recortados Um a um E todos os elementos Que compõem o aeroporto Esses trabalhos No fundo São De uma certa forma Apesar de serem construídos Eles são um retrato Do que eu sinto Que é A realidade É uma percepção O coletivo Que é o dos carros Que são os 50 mil carros Aquilo Claro Foi montado Não existe Mas Para mim É percepção Do que é viver em São Paulo Que é um assunto Que a gente Fala o tempo inteiro Todo mundo É o assunto Mais comentado É muito chato Você viver Numa cidade Em que o carro É o assunto Número um do dia Então No fundo Apesar de ser Uma grande montagem Uma grande mentira Ele é uma grande verdade Porque é a percepção Do que a gente sente Viver nas grandes cidades O do aeroporto É Essa Coisa de De Comunicação É a globalização É a internet É todo mundo Porque lá tem a ver De todos os países Todo mundo Indo de um lugar Para outro E O símbolo do aeroporto O aeroporto é O que faz A comunicação do mundo Fisicamente É o aeroporto Eu digo Em tempo ágil De um dia Para outro Somente através do aeroporto Que pessoas do mundo inteiro Se encontram Em questão de horas E nada mais É Consegue Né Em nenhum outro meio De transporte Você tem Você tem essa agilidade E o próprio desenho Que eu fiz do aeroporto Pra mim É um pouco assim Uma metáfora Do que é a internet Você vê na imagem Aparece ali Uns neurônios Um monte de tubos Conexões Pessoas de vários países Todo mundo Interligado Interligado Então se a gente fosse Como é que é a imagem Da internet Eu acho que aquilo Representa um pouco Representa várias coisas Né Esse trabalho E essa loucura Do que é hoje em dia De milhões de pessoas Milhões de De Mercadorias Indo de um lugar Para outro Numa agilidade Tremenda É um retrato também É Dos dias Que estamos vivendo Embora seja Um aeroporto Imaginário Um aeroporto Meio novo Sense Ele 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 é De verdade Também E por aí vai Nos outros O Seasa O da praia O da praia Era uma praia Maravilhosa Uma das maiores Praias que eu vi No Brasil Tanto de extensão Quanto de largura De areia De praia E não havia Absolutamente Ninguém Na praia E eu fui Montei Fiz uma praia Um arquivo grande A partir de fotos Dessa mesma praia E superpovoei Estraguei Eu acho que a praia Mas é o que acaba virando É muito da marca Da humanidade No planeta Em noturnos Por exemplo Eu fiquei 5 anos Fotografando Eu não tinha data Exatamente que eu ia terminar Até o momento Que eu achei Que eu sabia Que já tinha um volume Um corpo De trabalho interessante E aí eu Pus uma data Falei Não, quero fazer Essa exposição Em 2002 Junto No lançamento Do livro Fazer os dois juntos Mas nem sempre é assim Muitas vezes Eu vou fazendo Um trabalho aqui Outro ali Quando vê Já formou Uma outra série E aí Pensa a exposição Ou aparece um convite Também inesperado Eu tenho as duas formas Uma vista É um trabalho Que eu fiz Pro Arte Cidade Zona Leste Em 2002 Foi lá no Sesc Belenzinho Um projeto muito bacana Que era de intervenção urbana Na cidade Essa edição Específica Foi na Zona Leste Tem um diálogo Que representa a Zona Leste Com o resto da cidade Com a região central Que ela está meio deslocada E aí então Eu desenvolvi Eu fiz uma fotografia Na Estação Brás No metrô E essa imagem Ela foi fragmentada Em 67 pedaços E a minha ideia É que de um único Ponto de vista Todas essas imagens Que estavam soltas No espaço Separadas Em 5 planos Diferentes Em 67 pedaços Elas fossem reunidas E a pessoa pudesse Visualizar a imagem inteira Desse único ponto de vista Na verdade A imagem só se recompunha Novamente na cabeça da pessoa Porque a imagem inteira Ela nunca mais existiu Mas era interessante Porque tinha Tinha Uma questão É Tira isso aí Mas era Era bem interessante Quando as pessoas Achavam o ponto E viam a imagem Tinha uma coisa mágica Nisso Música E todo mundo ficava muito contente De estar vendo aquela imagem Quando chegava no ponto E depois ela se desfazia Acabou precisando Ter essa indicação Senão muita gente Não percebeu Porque isso aí é batido E aí era uma pena A pessoa entrar lá Ver toda a instalação E não ver o ponto final Era A imagem inteira A experiência Era muito necessária Era muito interessante Tinha uma coisa Tinha uma coisa Que eu não sei Tinha uma coisa